Música Foi um processo para eu estar aqui em frente de multidão Não reclame com organização, é a minha aptidão Vamos tentar ouvir isso, vamos tentar ouvir isso Esse niga, morei na semana passada, com cinza, as cinzas de niga Levei pra China para ser feita a droga mais preciosa dos macacos Não sei porque esse niga ainda está aqui na plateia Ou se o niga nega isso assumir, eu vou levar o niga Eu vou levar o niga, pessoal, eu vou levar o niga Eu vou dar o meu cartidão para usar como estava e raspar Feito uma cristaleira, família Aqui tem pra comentar uma merda, man Sabe porquê? Primeiro deixa ela me apresentar, eu sou Elway Estamos todos esperando em uma batata perigosa, Elson Dwayne O meu cantor predileto é Leeway Sou prazer de ser reconhecido, quem foi que disse que todos os dias Quanto tempo a fazer uma batata é preciso avisar Todo niga que conhece o niga mais em cima sempre conhece Nenhum com niga se apresenta toda vez Eu vim falar de toda vez, man Porque cada vez, ainda que comenta essas merdas Eu já estou a ficar nervoso, orgulhoso Até pra te tirar uma chapada, man Eles e família se lésbita, não vão mais escutar essa cena Não vão mais escutar essa cena Eu vou escutar essa cena Eu família, Aaron Van Geek Eu, eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver O Elway O Elway O Elway Are your people Esse nega tá abusando demais Eu vou matar hoje aqui Corona! Eu vou matar esse porra aqui Corona! Eu vou matar, né? Corona! Acho que tá infectado com o coronavírus Né? Isso não é bateria, é um vírus Corona! Eu, Nia! Escuta aí, nega, escuta aí Não sei o que é que é esse ciclone que era comigo Vocês são nem sendo o cu pra mostrar esse todo mundo E que são as que não prestam nem sendo o cu Devida a falar de mundo puto Devida a falar de mundo puto Porque todo um pau que come todos os dias é que o senhor se muda O que é isso? Eu estava no crocodilo, tu falaste do crocodilo, eu disse do crocodilo que nós matamos hoje, é crocodilo que tua avó criou, mas agora eu te digo agora, tu não passa de uma palavra em pocotente, essa tua língua não enxerga na minha headboard, tu falaste de uma, tu falaste de uma palavra filosofia, mas agora eu entro em francês. Eu te digo uma palavra que tu não vai entender, é francês, tu não entende nada, eu te traduzi, eu te traduzi essa palavra, essa palavra só pode ser a palavra mais empolgadente da sua... Bro, quero que eu não sou francês porque na primeira classe não se aprende francês. Falaste de um, oitim, tcham, tcham, espanh, 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 espanh. Eu vou dizer uma palavra, deixe-me esquecer mais o verlezinha. E no, como é que disse que aquele crocodilo é do meu avô, porque ela que me mandou pra eu ir matar. E agora que no palco, estou contigo, quero te tratar. E agora, começando da palavra que tu inglesiaste agora, falaste de tua avó, eu falei da sua avó. Bro, 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 right now, I can call your mother to suck my dick. And I can call you too here. You are not doing something here, man. Falaste de que eu sou um cuné. Precebi tudo o que tu falaste, tu percepes. Tu dizes que eu não entendo essa tua língua que acabaste de falar, mas agora eu já vou traduzir pra todo mundo. Apesar de que não entenderam. Primeiro, tu falaste de cu da tua avó. Segundo, tu falaste da... Calma, 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 calma. Agora, relaxa, relaxa, só escuta. Um, eu encresci, o seu amarete, por seu encresciente. Nesse caso, eu digo a sua mãe, ela, nem posso chamar ela de uma... De uma puta. Não posso lembrar essa palavra. Segundo, tu disseste que eu sou um fakio. Tu nem sabe qual é o significado de um fakio. Fakio quer dizer que sua avó é um gajo muito empocotente, insultente. O menino que tá estudando... Esquençou a palavra avó pra esse mano, é que tá repetindo muito. Alguém aqui? Eu vou te bater. Eu vou te manter no game, man. Evita falar de avó, porque eu vou te levar agora pra Shibuto. Bro, sabes pé, Elwen é um nigga de Zondwen. Eu não venho de Maputo. Tu disseste que Elwen é um nigga de Zondwen, está bem, eu entendo. Eu também vou te falar uma palavra que tu tem que guardar na tua mente. Eu não sei deixar pra vir aqui a machacate pra vir comer mandioca. Primeiro, eu não faquei na mandioca que tu guardar na tua mente. Vou pra frente a tua... Estou a pedir o menino que pelo menos já tem duas semanas de estudar a primeira classe. Esse português não sei se é aquele de Portugal. Será que pode ser aquele de Portugal? A gente é aqui pra ensinar esse puto português, bro. É que acho que a convidação não tá ficando, pa. Eu posso cuspir bares. Garanta-se que eu vou fazer um featuring com dois caras. Primeiro, ratifica a sua palavra. Porque o que eu tenho, não é testigo, se são alêstico. Eu amo esse janeiro. Esse é o nome chinês, esse é o nome chinês. Esse é o nome chinês. Man, agora quer copar é frances, sinéis, inglês. Ninguém vai ouvir nada. Claro, está gentroso no furo. Man, se você me torne, você vai morrer. Você tem que entender essas coisas assim. Eu não posso cantar como Li Wen, eu não posso cantar como B, man. O que você está fazendo aqui, man? O que você está fazendo aqui, man? É um chique. Por isso, eu não me dou um f***. Bro, bro, bro. Você cresceu agora. Você falou de sua avó. Eu falei de sua avó. Eu sou hominiscente. Tudo o que falas, quando estou visível, não achas que eu não vou saber. Porque cada niggas que estão aqui no game são os meus niggas que levaram a minha mação, que levaram meus caros niggas estão a dever. Eu falo primeiramente, na sua casa só tem chichunga. Isso é uma palavra elétrica que encontramos aqui em Manjacase. Tu falaste de Portugal. Português não só vem de Portugal. Chegou aqui em Manjacase muito e foi atente. Segundo, não diz que português só nasceu em Portugal. E não diz que assim que deste de Mapoto estás aqui pra matar barras. Falta de improviso não é falta... Eu, por que que tu não faz niggas pra sair daqui do barro? E eu estou niggas pra falar com alguém saindo aqui ou também pode sair? É esse quem? É que eu tô aqui pra fazer o niggas.